Seis anos atrás, a Nibol levou um susto. Estava no trabalho quando se sentiu mal. Ao procurar um médico, foi diagnosticado com hipertensão. Eu estava em sala de aula, mas eu não estava dando aula. E aí, de repente, eu comecei a passar mal. Tinha na empresa que eu trabalhava um aferidor, aí eu achei que era pressão baixa. E aí, para minha surpresa, não era pressão baixa, era pressão alta, estava dando 16 por 11. Para tratar a doença, o produtor audiovisual faz uso contínuo de medicamento e acompanha a pressão diariamente. Ele sabe que qualquer descuido pode agravar o quadro de saúde. Eu não tomo refrigerante. É muito difícil, é muito difícil eu tomar refrigerante. Eu me forço a comer sempre saladas, sempre vegetais. Tomo muito cuidado com a quantidade de sal. Isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. A Nibal está entre os 50 milhões de brasileiros que convivem com uma doença crônica. A hipertensão é a mais frequente. Levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, feito com dados do Ministério da Saúde, mostra que 28% da população foi diagnosticada com a doença. Mais frequente entre as pessoas com mais de 65 anos. Outros problemas crônicos que afetam a população do país são diabetes, asma e a depressão. A doença crônica é aquela que demora um tempo para se desenvolver, porque ela precisa de vários fatores e quando ela aparece, ela acompanha a pessoa até o final da vida dela. Então a pessoa passa a conviver com essa doença. Ela pode ser tratada, pode ser melhorada, pode precisar ou não de medicamentos, mas a gente não consegue mais a cura dessa doença. Ela faz parte da vida da pessoa a partir daquele momento. O estilo de vida das novas gerações tem favorecido o surgimento de doenças crônicas entre crianças e adolescentes. Hábitos alimentares inadequados, como o consumo de fast food e o sedentarismo, são fatores de risco para esses problemas. A família, ela é responsável pelos hábitos de vida que aquela criança e adolescente vai desenvolver. Então ter a responsabilidade como pais de colocar na vida daquela criança hábitos que diminuam a chance dele ter essa doença. Então combater o sedentarismo, combater a alimentação que não é devida. Alertas que a Associação Crônicos do Dia a Dia propaga através de campanhas. No site da entidade, é possível encontrar informações para conscientizar sobre os riscos dos maus hábitos e cuidados necessários com a saúde. Diretora da Associação, Júlia sofre de esclerose múltipla, outra doença crônica, e afirma que a informação é o melhor remédio. A informação acaba entrando em todos esses âmbitos também, porque no momento que você convive com uma condição crônica, mesmo que você já esteja bem, por exemplo, eu já tenho o diagnóstico há mais de nove anos, estou super bem, só que ainda assim eu encontro pessoas que às vezes não conhecem a minha condição, que às vezes têm até uma visão capacitista ou preconceituosa sobre alguns pontos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 75% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Em 2019, foram mais de um milhão de óbitos, mortes que poderiam ter sido evitadas com hábitos de vida saudáveis. Manter um estilo de vida saudável com acompanhamento médico, para se aparecer alguma doença, fazer o correto segmento, então esses hábitos levam as pessoas a evitarem as doenças crônicas, ou para aqueles que já possuem doenças crônicas, fazer com que elas causem o menor prejuízo possível nas suas vidas. Pensar políticas públicas de prevenção é outro caminho para reduzir o número de casos. Recentemente, o governo federal criou o Dia Nacional de Conscientização sobre as Doenças Crônicas, celebrado todo dia 10 de dezembro. Essa institucionalização, ela fomenta esse debate em espaços públicos, espaços que a gente precisa trazer esse tema, espaços parlamentares, espaços relacionados com advocacia e políticas públicas, que conseguem dar um gás e dar uma visibilidade para que essas pautas sejam cada vez mais trazidas e fomentadas nesses espaços também. As doenças crônicas não têm cura, mas podem ser controladas. Aníbal aprendeu a conviver com a condição e hoje reforça a atenção com a saúde. Você levanta e dorme sabendo que você é um hipertenso. Então, você vai, por exemplo, água. Eu me hidrato muito mais do que eu me hidratava antes. Virei amigo da minha hipertensão, né? Então, assim, eu tenho um aferidor, eu uso o aferidor constantemente. Eu não vou dizer para você que eu uso todo dia, né? Mas se eu sinto que o meu corpo está dando alguma variação, eu já vou lá e já faço a aferição para ter certeza de que está normal.